Fala moçada, aqui tem o Jeitão de Cowboy, beleza com vocês? Aqui comigo tá tudo beleza e hoje vamos falar desse aqui ó, o Volvo Sedan S40 1.8 16 válvulas com um raro câmbio manual. É isso aí galera, atualmente ele é o meu carro, o meu Sedan Country, é o carro administrativo e vocês vão conhecer ele em detalhes agora, aqui no canal Jeitão de Cowboy. Então, fica ligado aí e bora lá comigo! Aê gurizada bruta, pra quem me acompanha aqui faz tempo no canal, sabe que uns tempos atrás eu vendi aquela Ranger americana V6 e parte do pagamento foi esse carro aqui. Aí lá eu conto toda a história e tal, quem quiser volta lá, eu acho que vou deixar num card aqui o vídeo de quando eu vendi a Ranger e vim com Volvo pra Campo Grande. Bom, esse aqui é um Volvo S40 1.8 16 válvulas ano 1998 com um câmbio manual, vamos ver ele em mais detalhes agora. Então, esse Volvo, por que que eu peguei ele? Primeiro que eu nunca tinha tido um Sedan, esse é meu primeiro Sedan e é uma marca de carro que eu sempre quis ter, um carro sueco né, da marca Volvo, da época que a Volvo era a Volvo mesmo né, depois de 2000 ela foi vendida vendida pra Ford, depois ela foi vendida pra Tata, se não me engano né, hoje ela é, ela pertence a Gelli, que é uma marca chinesa, que também é dona da Lifan Motors né, que uma época aqui no Brasil é liderou as vendas de SUV chineses né, bom, ele é um Sedan médio né, ele é do porte do Vectra, vocês podem ver e as coisas que eu acho bacana, o por que que eu peguei esse carro? Primeiramente quando eu peguei ele, ele tinha apenas 56 mil quilômetros originais, é uma raridade, segundo, nessa configuração só vieram seis unidades pro Brasil, então o que torna ele mais raro, e depois fazendo uma pesquisa eu vi que dois estão no Ferro Velho no Paraná, e aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Embora eu não combine muito com esse tipo de carro, eu vou pegar esse carro, ele é um carro sensacional, muito gostoso, muito bonito, e muito bem acabado, vamos começar aqui por fora ó, ele hoje tá com 59 mil quilômetros né, não tem nem 60 mil, todos os faróis dele são Volvo originais, ele tem o Side Marker, que é essa luzinha lateral, as rodas com calota, esse carro é feito na Holanda tá, esse Volvo é fabricado na Holanda, e essas rodas são fabricadas na Bélgica, tem todas as inscrições ali, até o pisca lateral aqui é original, esse carro era de um senhor de idade, e posteriormente veio a falecer, esse carro ficou guardado, e aí o rapaz comprou, e logo em seguida ele, ele fez a proposta na Ranger, e colocou esse carro no negócio, e eu topei, freio a disco nas quatro rodas, roda traseira, isso aqui é um machucadinho na pintura, que o primeiro dono fez, eu resolvi deixar, porque é muito, é do carro cara, é da história dele, aí ó, S40 1.8, escapamento original, as luzes traseiras originais, esse carro nunca teve insulfilme, já coloquei o meu adesivinho né, antena elétrica, ele é gasolina, tá, vem com todas as inscrições aqui, tudo certinho, bonitinho, tá, e não é elétrico aqui viu gente, é manual mesmo, aí as rodas originais, adesivo original, adesivo original, adesivo original da concessionária dele, adesivo original, o que que eu fiz? Eu coloquei os meus adesivos né, jeitão de cowboy, rancho de salomão, esse carro tem, consegui fazer seguro dele pela porto seguro, coloquei o sem parar, eu tô usando ele, eu falo que é o carro administrativo aqui do canal, porque esse carro vai ser o único carro que eu não vou pro Pantanal com ele, eu já fui com todos os meus veículos lá pro Pantanal, fui com o Uno, fui com a Montana Sport, eu fui com a C10, eu fui com a Ranger, eu fui com a Captiva, eu fui com o Lifan, mas esse aqui eu não vou, eu fui com o Palio também, tá tudo aqui no canal, jeitão de cowboy, é só procurar aí, esse eu não vou cara, eu não acho justo um carro raro, baixinho, eu colocar ele nessa situação, vamos ver o interior desse carro, ah, negócio ó, tem desembassador no retrovisor, tem essa borracha protetora aqui ó, a porta tá aqui e tem uma outra borracha que vem por fora, tá, proteção pra neve, essas coisas, toda forração dele é em couro italiano, olha aqui acabamento espetacular desse carro, soleira original, adesivos originais, adesivo do óleo, da troca de óleo, eu coloco aqui na porta, nem pra não encostar no vidro, ele tem ajuste de altura do farol, ajuste de luminosidade de painel, luz neblina traseira, que é bem comum em carro de região que neva, todos os bancos em couro italiano, couro original, tá, ó, ajuste lombar do banco, vidro elétrico nas quatro portas, um raro câmbio manual, aqui ó, eu coloquei um rádio PX, porque eu coloquei o PX, todos os meus carros tem PX, quando eu pego a estrada, eu gosto de usar o PX. Bom, volante com acabamento em couro, costura fantástica, ó o painelzinho dele ó, ele tá com 59.800 km, originais, ele é 1998, ó, o dashzinho aqui como é que tá, inteiro, o filho do primeiro dono colocou uns ledzinhos aqui, eu não quis tirar, ó, negócio de segurador ainda, aqui ó, se você tivesse em cinto, ele fica tec, 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 fazendo um barulhinho chato, pra você colocar o cinto, lembrando que a Volvo é a marca de carro considerada a mais segura que existe no mundo, inclusive ela faz tecnologias de segurança e disponibiliza pra outras montadoras, tá? Vê, ó, aqui tem o ar quente, esse carro é fabricado na Holanda e a Volvo, ela é sueca, tá? Então esse carro é marca sueca. Lá a região fria, então você tem só aquecimento e quando você liga o ar condicionado, ele é sempre, você não tem como deixar ele mais frio ou menos frio, só controlando com o calor. E aqui é o seguinte, quando tá nevando e você tá com aquecimento, aquecimento, tô ligado e jogando o vento aqui no volante, o ar quente no volante, você pode controlar o quanto de ar frio você vai misturar no ar quente pra não queimar sua mão, pra não ficar desconfortável. Então é isso aqui. Airbag duplo, tá? Ó, o porta-luva todo forrado, ó, com adesivo da Volvo aqui, e iluminado, todo forrado, tá? Com chave, igual na C10, tinha, pessoal que acompanha o canal aí, sabe que eu tive na C10. Sistema de som original, Volvo, com toca-fita e CD player. Lembrando que ele é 1998, tá, gente? Com equalizador, faixas de... de... pra salvar as FM e AM, tá? Auto-reverso da fita, aqui ó, é o acendedor de cigarro. Liguei a... liguei a chave aqui, ó, o cinzeiro, acendedor de cigarro, nunca foi usado. Tá? Quando você fica sem cinto, aqui ó, o... o barulhinho chato que eu falei pra vocês. Agora a porta tá aberta. Aí o painel dele. Tá? O painel dele fica iluminado. E você sabe que a luz tá acesa por causa desse aqui, ó. Essa luzinha só que acende. Então eu demorei pra entender aqui o negócio, mas... Tá aí. Porta-cartão aqui no vidro. Adesivo da concessionária. Tudo original. Ó, tudo forrado. Um acabamento perfeito. Vamos dar mais uma olhada ali atrás agora. Porta de trás. Assim como a da frente, ó. Um porta-treco. Acabamento veludado aqui. Couro italiano na porta. Os couros do volante, do volante, desculpa, do banco. Tudo couro italiano. Cinto de segurança três pontos pra todos os ocupantes. E encosto de cabeça pra todos os ocupantes. Ali encosto de cabeça, tá? Ele sobe. Ele é todo acarpetado com um carpete de primeiríssima qualidade. Os tapetes são acarpetados com um carpete um pouquinho mais grosso. Ó, o couro dele é super grosso. Vocês vão conseguir ver aqui, ó. É couro mesmo. É um corte de couro muito melhor do que os que a gente tem hoje. Ponto negativo dele. Esse porta-copo é muito pequeno, muito baixo. Aqui é um cinzeiro. Os passageiros de trás. Aqui é ajuste de altura e ajuste lombar. Ó, o padrão desse encosto de cabeça. Ó, as portas traseiras tem luzinha também. Eu não sei como é que liga isso aqui. Deixa eu ver. Tem luzinha aqui de leitura pra quem vai atrás. Aqui é o porta-cabide. Aqui, ó. Deixa eu baixar aqui. Encosto todo de couro. Olha o forro aqui atrás do porta-mala. Perfeito. A antena do rádio, ela é elétrica. Vamos ver. Vai subir. Antena elétrica. Esse carro é 98. Esse carro é 98, vem com toca-fita e toca-cd. Eu lembro que em 2001, meu pai comprou um Fiat Brava, zero quilômetro. E aí você tinha a opção de escolher entre toca-fita e CD player. E aí, incorporado ao painel, que era um negócio assim, diferentão pra época, né? Era novidade. E aí, meu pai escolheu o CD player, cara. Então, era um Brava com CD player incorporado ao painel, que fazia aquela curva. Puta, era sensacional. E esse carro aqui vem com CD player e toca-fita. No formato 2DIN já, que agora que tá tendo, né? Agora, vamos ver o porta-mala dele. Esse sistema aqui, no Brasil, você quase não vê carro nacional com esse sistema aqui, pantográfico. Quem tinha isso aqui também, era o Fiat Línea. O Fiat Línea, a Fiat sempre teve a frente do tempo dela, né? O Línea foi um carro aí que, pra mim, sofreu bullying. E o pessoal, nas revistas de carro, fala muito abobrinha e o povo acredita. É um carro que a gente teve também sensacional. Bom, porta-treco, telinha de proteção, luz, mais um porta-treco. E aqui, ó, tem um cinto de segurança. Esse cinto de segurança, você pode vir com ele aqui e encaixar aqui, pra você poder carregar a carga aqui. E você também pode tirar ele de lá e colocar aqui, pra colocar alguma coisa grande. Aqui, assim. Aqui, vem o estepe dele. Sem rosca, tá? Macaco. Esse estepe, ele é original, não rodou ainda. É um estepe alemão. Deixa eu ver se eu consigo ligar a luz aqui, só um pouquinho. Ó, made in Germany, alemão. Aqui é a caixinha de jogo de chave, ó. Escrito Volvo ali. Ali, ó, tem o triângulo. Que é igualzinho do Lifan. O jogo de chave também é igual do Lifan. O macaco aqui é igual do Lifan. O Lifan 2015-16, viu? Esse é 98. E ali dentro, daquele coisa, tem o extintor de incêndio. Tá? Então, olha, ó o capricho do acabamento desse carro. Nunca sofreu nem retoque de pintura. Sensacional. Ó, como bate macio. Bate muito macio o porta-mala, né? É um carro muito elegante. Então, por isso, gente, que eu falo pra vocês, não compensa eu ir pra Chácara, ou eu ir pro Pantanal com esse carro. Bora, ó. Deixa eu abrir aqui o capô. Ó, não faz barulho pra abrir o capô. Olha essa grade. É muito elegante esse carro, né? Então, esse carro aqui ficou o quê? Pra administrativo. Por exemplo, eu preciso ir em Bandeirantes e resolver alguma burocracia. Aí eu vou com ele. Preciso fazer alguma coisa que não carrega peso, nem pega estrada de chão. Aí eu uso ele. Ó, amortecedor. Pro capô. Tá? Eu não sou de ficar lavando o motor toda hora. Então tá empoeirado aqui, tá? Mas, ó. Volvo, 16 válvulas. Alternador Volvo. Original. As mangueiras todas originais Volvo. Tá? Tudo é Volvo. Volvo mesmo, não tem. Ó. Fabricado na Holanda. Toda a numeração em dia. Ó. Caixa de expansão. Aqui óleo da direção hidráulica. Central da ABS. Bateria. Ó. Tudo original nesse carro. Buzina original. Tudo, 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 tudo. Ó. Duas buzinas. Tudo original. Fluido de freio. A embreagem dele é hidráulica, tá? É 1.8. 16 válvulas de 118 cavalos. Tem 16 quilos de torque. Tudo originalzinho, galera. Isso aí. Então, vamos rodar com ele agora? Bora lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto